Pessoal, vamos falar um pouquinho do do futebol amador? Tá no gancho aí? Futebol amador que a gente tá com saudade dele. Um abraço especial lá pro Martinelli da Serigrafia. Ô, tá nos assistindo, grande Martinelli, já falei. Fiz o meu choc da sua camiseta. Linda, maravilhosa. Tá, muito obrigado mesmo. Outro atleta é o Paquito, segundo o meu amigo Ivan Jorge Gui. Paquito, Chama Bachai Paquito, uma das... até tem uma história legal que vamos falar. Uma das maiores e melhores duplas de futebol paranaense da história. Com certeza. Pessoal, futebol amador, a gente tá com saudade do futebol amador. Realmente tá muito difícil de jogar, a gente não se vê em jogos. Mas, pessoal, o nosso amigo Jonathan lá de Ourinhos mandou um resultado e algumas imagens aí. A gente vai postar pra vocês agora no ar, no futebol amador. Amigos da bola versus Pinhauzinho. Na tela pra você aí, ó. Olha só. Alguns lances, os gols. Umas imagens muito bonitas, o campo muito bonito. Realmente estamos com saudade disso aí. Saudade de jogar um futebolzinho. O placar dessa partida aí foi 3x2 para o Pinhauzinho. Realmente um jogo bom de bola aí. Nosso amigo Jonathan, amigos da bola, um grande abraço aos amigos de Ourinhos lá. E toda a sua família. Gente, a única coisa que a gente pede hoje pro pessoal no nosso Brasilzão imundão, Matheus, é que Deus proteja a gente, né? Realmente estamos vivendo tempos difíceis. Olha lá, 3x2. O time do Pinhauzinho versus os amigos da bola. Jonathan, te agradeço. Pode dizer, Mário, são bons times, boas equipes? Ah, são boas equipes, né? A gente fica chateado de comentar porque esse jogo não... Não sei como é que tá lá em Jacarezinho, né? Mas a gente... Pede pra galera se cuidar aí, né? Pensar com carinho. Os números aí só aumentando de coronavírus aí. Deve ter sido um grande jogo, mas a gente fica até chateado em comentar por causa do risco. Esse pessoal tá correndo, praticando esses jogos aí, né? Uma equipe de Ourinhos, uma equipe de Jacarezinho. Pinhauzinho e Jacarezinho? É, a equipe hoje do Irmãos Casarote. A gente, infelizmente, não estamos jogando. Não pretendemos jogar enquanto as coisas não melhorarem, né? Parabéns pras equipes aí, a gente pede aí pra eles terem... Exatamente, tem cuidado. Consciência do risco que eles tão correndo, né? E de repente, dá uma segurada aí até os números deram melhorados de infectados aí. Pra nós podermos estar voltando aí a praticar o nosso futebolzinho. Se Deus quiser, é mais breve possível, né? Com certeza. Agradeço de coração, amigos da bola. Grande abraço. Um grande abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Pra todos os amigos aí de Ourinhos e Jacarezinho. Neltinho Palmeira aqui mandando... Esse foi o futebol amador. Tobias, meu amigo Neltinho Palmeira mandando um abraço aqui. Pra equipe que ele joga lá em Ourinhos. Família Grêmio Ourinhos. Prazer em jogar com vocês aí. Isso aí, Neltinho Palmeira. Eu quero as suas fotos pra gente fazer uma homenagem pra você aqui. Boa, Neltinho. Boa, você tem meu telefone aí. Manda o material pra gente. Agradeço de coração o nosso futebol amador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.